Fala rapaziada, é um prazer muito grande estar falando com vocês. A expectativa para a luta desse final de semana está sensacional. A gente está muito animado com essa luta, é uma luta que a gente brigou bastante para que acontecesse, para que o UFC viesse para a Liverpool. É a segunda vez que o tio faz uma luta principal no UFC, só que essa vez ela tem um gostinho especial tanto para ele como para mim, porque é em Liverpool. O Liverpool é a cidade onde o tio nasceu, é a cidade onde eu morei durante 4 anos na Inglaterra, onde eu fiz uma história bem bacana, tive a oportunidade de criar uma grande equipe. Então a gente está muito animado para essa luta, o tio está no seu auge da forma física, quem acha que o Thompson vai sobressair na questão velocidade, eu acho que vai ter um grande susto. E a gente está super animado, super animado, a cidade só fala nisso, estão respirando o UFC, está muito bacana. Já fazem 7 meses desde a última luta, e o tio está muito bem treinado, está muito bem treinado. Na verdade, não tem nada em específico que ele tenha dado mais ênfase. O tio tem um jogo que é dele. Vocês podem ver, da primeira luta dele profissional até hoje, o jogo dele é muito similar, ele não mudou muito o jogo, é um jogo que cabe bem a ele. É um jogo que na maioria dos atletas não daria certo, porque são golpes isolados, o tio dificilmente trabalha a combinação. A gente já tentou uma época fazer com que ele trabalhasse a combinação, não deu certo. Ele gosta desse jogo de golpe isolado, só que é um cara que não desperdiça golpe. Então ele está com a defesa de quedas muito boa, ele está com o chão muito bom, e em pé é o que todo mundo já sabe, é um assassino em pé. Eu acredito que ele precisa de um golpe para definir essa luta, ele tem muito mais potência na mão do que o Thompson, e eu estou muito confiante que a gente vai conquistar essa vitória por nocaute. O tio hoje é a estrela europeia que o UFC está apostando. Logo abaixo do McGregor, eu diria que o tio é o número um deles na Europa. Lógico, ele veio ao encontro do que o UFC procurava. O UFC já vinha há um tempo precisando de uma estrela britânica. O Michael Bisping nunca teve uma aceitação tão grande dentro da própria Inglaterra. Metade da Inglaterra amava ele, metade odiava ele. Ainda mais agora que ele está aposentando, então o tio surgiu num momento muito oportuno, um garoto jovem, nocauteador, agressivo, totalmente confiante, tem até aquele pouquinho de arrogância que todo campeão tem. Fala português fluentemente, é um cara que tem um histórico no Brasil também, tem nacionalidade brasileira também, então ele é um produto que o UFC precisava e que surgiu na hora certa. Então hoje abaixo do McGregor é ele a estrela, sendo que ele tem a vantagem de não causar os problemas que o McGregor causa para o UFC. Então o UFC aposta bastante no tio sim. Bom, como o próprio tio costuma dizer, ele é um inglês brasileiro. Ele se sente brasileiro de fato, ele é apaixonado pelo Brasil, porque foi o país que acolheu ele no momento mais difícil da vida dele, foi onde ele fez todas as lutas profissionais de MMA antes de entrar no UFC. e a estreia dele no UFC foi no Brasil contra um brasileiro, a equipe dele é no Brasil, a filha dele é brasileira, mora no Brasil. Então a relação do tio com o Brasil é eterna, é forte, é uma relação de amor. E ele costuma dizer que quando ele sobe no cage, ele sente de coração como se estivesse representando dois países, o Brasil e a Inglaterra. Ele tem essa coisa muito grande dentro dele, de gratidão ao Brasil. Tanto é que quando o Colby lutou com o Demian e falou aquele bando de asneira, aquele bando de atrocidade sobre os brasileiros, o tio foi o primeiro a mandar uma mensagem para o Sean Shelby pedindo para lutar com o Colby, que ele queria vingar o povo brasileiro, o UFC que não quis. Então a relação do tio com o Brasil é uma relação de amor incondicional. É, quem diria que um dia a rivalidade de luta livre e jiu-jitsu ficaria na mão de um inglês, né? É interessante sim, porque o tio vencendo ele vai para o cinturão, vai para a tifuda de cinturão e aí entra em rota de colisão com o Rafael dos Anjos. Lógico que se o Rafael venceu, como? Então, se o tio não vencer, é provável que ele encontre o Demian Maia no caminho também. Então, o tio como um atleta da luta livre, né? Ele é, logicamente, um striker oriundo do Muay Thai, mas a parte de chão dele é toda da luta livre, né? Então, seria interessante sim, essa rivalidade de jiu-jitsu e luta livre novamente no UFC, né? É, lógico que até você perguntar isso aí, eu nem tinha me alentado para essa possibilidade, porque essa história de luta livre jiu-jitsu ficou para trás, né? Mas é algo bacana, assim, para vender, eu acho que é interessante. E o importante para mim, na verdade, é ter um representante da Astra, que todo mundo sabe que a Astra Fightin é uma equipe de luta livre pura, né? Assim como a equipe do meu mestre Márcio Comado, a RFT, a Astra Fightin é uma equipe de luta livre esportiva, né? E que representa a luta livre esportiva na MMA. Então, para a gente ter um atleta lutando nas lutas principais do UFC, vencendo, se Deus quisesse, final de semana, e indo disputar o cinturão é algo muito significativo, né? Semana passada a gente conquistou um cinturão do Pancreise com o Rafael Morcego, então que é uma coisa muito significativa para a gente. Conquistar um do UFC também seria sensacional. Tudo isso para uma equipe de luta livre seria algo histórico e seria motivo de muito orgulho mesmo. Mas agora que eu pensei sobre isso, eu vou até dar uma ênfase maior nesse lance da rivalidade de luta livre e jiu-jitsu. Bacana! Então, a MTK Global é uma das maiores empresas do mundo no gerenciamento de carreira de atletas de boxe. Eles têm alguns dos maiores nomes do boxe mundial, diversos campeões mundiais, né? Eles são um dos maiores players do mercado. E eles decidiram entrar com força total no MMA para ter a mesma representatividade que eles têm no boxe, serem uma das maiores agências do mundo. E a MTK é uma empresa multimilionária, sediada em Dubai, que tem escritórios por todo o mundo, Nova York, Londres, Manchester, Sydney, Jonesburgo. E eles não jogam para perder, né, meu irmão? Eles entraram com um investimento muito forte no ramo do MMA. Mas precisavam de uma pessoa que tivesse know-how suficiente no MMA para liderar esse novo projeto. Porque eles entendiam que o boxe e o MMA são esportes completamente distintos. Então, chegaram até mim, conversamos um pouco, eu fui até Dubai para encontrá-los, fizemos uma reunião, e me contrataram para eu ser essa pessoa responsável pelo MMA da MTK Global. Então, hoje eu sou o cara que está de frente nesse projeto. Eu seleciono os atletas que a MTK vai gerenciar, né, que vão assinar com a nossa empresa. Eu faço as conexões em todos os países do mundo, com todos os eventos do mundo para alocar esses atletas. Eu faço o planejamento estratégico de carreira, né. Agora nós tivemos a primeira edição do nosso próprio evento. A gente está lançando um evento que vai ficar muito grande, vai ficar muito forte também, de MMA. A gente já tinha diversos eventos de boxe. E agora a gente está lançando o nosso próprio evento de MMA. O primeiro foi semana passada, na Inglaterra. E o próximo já é daqui a 15 dias. Então, a gente está vindo forte, né. Estamos vindo para fazer a diferença, para sermos o maior player no mercado do MMA Business também. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.